E nem armados medonhos Pra destruir a morada terra santa E a do santo antona Pra destruir a morada terra santa E a do santo antona Inigrantes encontritos Na sagrada procissão Pra bandeira de canudos No se arressurreição Usaram as águas do rio E nem armados medonhos Pra destruir a morada terra santa E a do santo antona Pra destruir a morada terra santa No biado santa antona 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 Traga a procissão, pra bandeira de canudos, Nunciar a ressurreição. Usaram as águas do rio, E nem a alva dos meronhos, Pra destruir a morada terra santa, Do Beato Santo Antônio. Pra destruir a morada terra santa, Do Beato Santo Antônio.